Agora nós vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas, você aí que pensa em colocar silicone, olha só a pergunta de hoje e o Dr. Saulo Cirurgião Plástico responde para você, olha só. Eu queria colocar silicone no seio, mas tenho medo que haja rejeição, acredito que muitas pessoas têm esse medo, né? O que acontece se o corpo rejeitar o silicone? Bom dia, Dr. Saulo! Tirando as Suas Dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia, Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se, Ivisar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Marita. Esclarecendo aí as dúvidas do público. Quando você coloca o silicone, as propriedades químicas e físicas do silicone, eles fazem com que o silicone não seja rejeitado pelo corpo. Porém, existem algumas características em que a prótese silicone é envolvida por uma cápsula. E essa cápsula, ela possui uma capacidade contrátil, certo? Essa capacidade contrátil, quando exerce uma contratura ao redor da prótese, envolvendo a prótese, é o que se confunde com a rejeição. E ela está muito ligada à formação de seromas ou formação de hematomas, quando colocado a prótese. E se ocorrer, aí nós precisamos avaliar, isso nós podemos também usar de alguns exames subsidiários, e o exame mais específico e fidedigno, no caso, seria a ressonância magnética. Sendo classificado essa contratura capsular, que existem quatro graus de contratura. Grau 1, que foi classificado por Baker. Grau 1, é quando a cápsula, ela está macia. Grau 2, a cápsula começa a ser palpável. Grau 3, é uma cápsula já bem endurecida, certo? E grau 4, é quando já essa cápsula, ela começa a deformar o próprio órgão. Então, a mama já começa a apresentar alterações na morfologia dela. Aí sim, é necessário a retirada da prótese. E a gente opta pela colocação em outro plano, que seria o plano submuscular, no caso, se a prótese anteriormente estiver em um plano subglandular. É isso que a gente tinha para falar e agradeço por esse convite. Obrigada, doutor Sal.